A aula TIC, não é? Em que te ensinam, como na altura que era mexer no Paint, não é? Por favor. Hoje em dia, se calhar, invista num Photoshop, porque no mercado é o que precisa neste momento. E tu tens ferramentas que são do arco da velha, basicamente, e não existe aqui uma atualização. Mas isso também é do Estado, não é? Devo falar de escolas públicas, mas também falo de privadas. Eu tenho outros primos em colégio e dou exatamente a mesma coisa, os mesmos conteúdos. Portanto, é do ensino em si. Mas olha, tu estavas a dizer, e é verdade, mas é que, sabes o que é que assusta? Assusta eles não quererem saber o que vão fazer. Assusta não haver qualquer tipo de orientação. Assusta o facilitismo que estas redes sociais demonstram de... Pá, eu ligo uma câmara, é o que eu digo. Quando nós ligamos uma câmara e eles estão no quarto deles, estão no ambiente deles, eles são os reis. Eles dizem o que querem, fazem o que querem. Quando se faz o turn-off, é que eles vêm assim... Quando eles fazem o turn-off e quando estão ao vivo com as pessoas, eles são os maiores wannabes. Não são todos, mas alguns são. Entendes? Por isso é o que eu digo, as pessoas continuam a acreditar que tudo o que é postado no Instagram ou em qualquer rede social é verdade, mas não é. E estas miúdas, e preocupa mais porque eu tenho mais primas, eu tenho dois primos, o resto é tudo primas, somos 15, quer dizer, vêm isto de uma forma... Pá, gosto de cantar, até tenho algum jeito, vou ligar a câmara, olha, e vou ter likes, e vou ter não sei o quê, e vou nananã. Mas tem que haver sempre ali o polícia sinalérico, sou eu, que vejo, vá, não... O que é isso? Vá estar estas fotos? Não tens idade para ser maquilhada. Entendes? Então, tem que haver também esta... Isto é um perigo. Isto é um perigo. E cada vez mais esta exposição, se não tivesse os pais, sempre... Eu pareço que tenho 80 anos. Mas essa é a minha coluna, sou a minha coluna de 80 anos. Os pais têm que orientar as pessoas. Mas isto é muito difícil de medir. Ou tu tens em casa esta educação, estes valores, ou não tens. Porque há pais não querem saber. Mas isso é muito difícil de medir.